A paz para todos, aqui é o regente Daniel ou Daniel Orge. Nosso canal está desde 2008 no ar, no meio de setembro, dia 27 de setembro de 2008, entramos no ar, né, divulgando os anos sacros até o dia de hoje. É um trabalho sério que eu venho fazendo esse longo de tempo aí, deve ter aproximadamente 15 anos, por aí, né. E eu conto, irmãos, com a sua ajuda, tá, que você assista os vídeos, que você deixe o seu like, compartilhe, né, porque nós lutamos contra esse esquecimento das igrejas, de nossos anos sacros tradicionais, ok. Nós também estamos com um quadro novo, que se chama Mensagem da Palavra. Só você entrar na playlist, tá lá, Mensagem da Palavra, vídeos de mensagens bíblicas, tá, de pastores, diáconos, membros de igreja, que têm esse dom de pregar a palavra, tá. Então, é sempre bom também ouvirmos a palavra, eu conto com a sua visualização, o seu like, de ouvir essas mensagens bíblicas, que é bom para o nosso elevo espiritual, tá. Se você prega, preste atenção nisso que eu vou dizer agora, se você prega, se você, mesmo sendo pastor, ou membro, diácono, não importa, a tua posição dentro da igreja. Se você gosta de, tem o dom de trazer a mensagem bíblica, lê, explana, tá, você pode enviar para mim um áudio, em áudio, tá, irmão, vídeo não, porque o vídeo chega incompleto. Pode enviar o áudio com uma mensagem bíblica escolhida por você, tá, e envia para o meu WhatsApp, tá, um áudio, sua foto, seu nome completo, a igreja que você faz parte, e se você tem algum cargo, coloca, para que eu possa postar no canal, tá bom. Enviar uma foto bem nítida, né, de meio corpo, o corpo inteiro fica muito distante para enxergar. Então, uma foto normal, né, que dê para ver bem a pessoa, seu nome, igreja que você congrega, se tiver um cargo, coloca. Se for membro, coloca membro. Se for diácono, coloca diácono. Enviar mensagem para que eu possa postar no canal. Sempre que eu postar os hinos, vai ter uma mensagem bíblica enviada, ou você é pastor, pastora, diácono, não importa, tá. Mensagem bíblica para o povo ouvir. O povo necessita de ouvir a palavra. Então, você me envia com o WhatsApp, que é 921, Rio de Janeiro, 21-984-528-832. Aí você grava o áudio e me envia, tá, juntamente com a foto, nome, igreja, e a tua posição na igreja, qual é, ok? Envia para mim nesse WhatsApp aí, que eu passei, 21-984-528-832. É um novo quadro de mensagem bíblica, ok? Então, vou aguardar o seu áudio, tá. Tem que ser um áudio que não tenha muito barulho e dê para entender a mensagem, tá bom? Eu também gostaria de falar para os irmãos que não esqueça, tá, de cooperar, de ajudar, de ofertar com o canal. Nós somos 43 mil inscritos, somente aproximadamente 5 pessoas nos ajudam, nos ofertam, né. Então, se você sentir no coração, nos dê essa força, nos ajude, tá, porque o canal também precisa, as igrejas precisam, né, o canal também precisa. Então, eu conto com a sua ajuda para o incentivo desse canal. Para cooperar com o canal financeiramente, uma oferta, né, é 984-968-407-00. É Daniel Barbosa. Então, se você sentir no coração, coopere através desse Pix, 984-968-407-00, tá, irmãos? Eu conto com a sua cooperação, tá? Eu conto com a sua oferta, se você se sentir no coração de fazer isso, conto com as suas visualizações e compartilhamento. No grupo da sua igreja, você pode compartilhar os vídeos de mensagem, os dinos, né, ajudando o canal dessa forma, divulgando o nosso canal, que não está no ar para brincar, né, porque senão não estarei aqui há mais de 15 anos, ou há 15 anos, aproximadamente, divulgando os hinos sacos para vocês, ok? Ok, então eu conto com esses dois índices, fizemos as mensagens bíblicas que você envia pro zap 21 984528832 e a oferta, assim que você se sentiu no coração de cooperar, tá? A oferta é 984-968-40700. Tá, irmãos, eu conto com a cooperação dos irmãos nas visualizações, nos likes, no compartilhamento e na divulgação desse canal, tá bom? Eu conto com a cooperação dos irmãos também no inverno das mensagens bíblicas, como eu falei, tá, e com as orações também dos irmãos para o regente, tá? Conto com as orações dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, que dê saúde, dê muitos anos de vida, mas com saúde, porque não adianta nada ter muitos anos de vida e não ter saúde. Que Deus, que Jesus lhe dê saúde, bênçãos e que abençoe e guarde a sua vida, ok? Fique na paz do Senhor e eu vou aguardar o seu áudio, tá? Para que eu possa postar aqui no canal. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor. Fique na paz do Senhor.